Ainda não abriu a sua conta no Banco BS2? Então, baixa o aplicativo e abre a sua agora mesmo. Minha paixão começou desde cedo, com meu pai, minha mãe. Meu avô foi jogador da cidade, meu pai também, meu pai joga até hoje. E desde pequeno, meu pai me incentivava bastante, desde os cinco anos que ele me levava para treinar lá na minha cidade. Pô, começou com futsal. Futsal com meu pai. Ele tinha um campeonato na cidade, aí ele montou um time, com os moleques da minha sala e meus amigos. Aí começou, com sete anos, oito anos. Com nove anos eu fui para uma escolinha, chamada Nacional da minha cidade. Aí eu fiquei lá uns três anos. Aí depois fui para o comercial, na cidade de Nova Era, perto da minha cidade. Aí não podia ficar em duas escolinhas. Aí eu fiquei no comercial. Aí nisso chegou meu treinador, que me revelou. Senhor Felisberto, lá na minha cidade, São Domingos do Prata. E nisso foi só alegria. Graças a Deus eu não passei nenhuma dificuldade dentro de casa. Mas esse campeonato que o Desportivo Brasil me achou, quase que eu não fui disputar. Porque a gente estava num momento difícil lá dentro de casa. Aí minha mãe e meu pai me chamam para conversar e falou que não tinha condição de eu viajar. Aí meu treinador, Felisberto, me ajudou. Aí eu viajei, destaquei e hoje eu estou aqui, graças a Deus. Minha família é tudo para mim, porque tudo que acontece sempre tem as amizades, que tem que tomar muito cuidado. Mas a minha família é tudo para mim. Tudo que acontece eu falo. E minha relação com meu pai e minha mãe é muito boa, graças a Deus. O Ronaldo, o Ibrahimovic e o Lukaku. Eu acho que é por ser da minha posição e um pouco do meu estilo de jogo também. Com 14 anos para o Desportivo Brasil, na categoria sub-15, eu fui vice-artilheiro do Paulista com 31 gols. Aí fui convocado para a seleção brasileira. Aí já disputei minha primeira copinha com 15 anos. Aí não me destaquei muito. Aí no ano seguinte eu disputei a copinha com 16 anos. Fiz 4 gols, destaquei e fui feliz em receber uma proposta do Flamengo. Pô, eu tinha acabado de treinar lá no Desportivo. Aí o coordenador me chamou na sala e conversou comigo. Aí eu saí de lá rindo, contei para o meu melhor amigo lá, o Luiz Gustavo, e o Bruninho, o Manuel. Aí já liguei para o meu pai, para a minha mãe, coloquei no grupo da família. Foi só alegria. Foi muito bom. Foi uma sensação que eu nunca tinha tido na vida. E os moleques foram campeão da copinha. Aí eu cheguei e já bati de cara com o Vitor Gabriel. Muito forte. Como ele destacou muito na copinha. Aí eu já vim olhando ele. Aí eu bati de frente com ele, ele me cumprimentou. Falei, caraca, o cara é um monstro. Eu cheguei e aí depois de um mês teve uma viagem para os Estados Unidos. Aí a gente foi campeão. E foi muito bom para mim, por causa do gol do meio campo que eu fiz. Aí muita mensagem. Aí eu falei, agora sim eu cheguei no Flamengo. Pô, o lateral esquerdo errou o passe no Ítalo. O Ítalo achou o passe em mim, o Gomes abriu a perna. Eu já girei e chutei. Só que o João Gabriel estava passando. Aí ele meio que largou. Pensou que eu chutei para chutar. Aí ele veio a bola entrando, aí o cabeleiro lá atrás fez assim. Aí foi só alegria. Ninguém acreditou. O Sub-17 viajou para a China. Aí eu estava no Sub-20. Aí eu desci, eu e o Ramon, para jogar no Sub-17. Aí tipo o Sub-16 que ficou aqui no Brasil. Aí eu fui o capitão. Aí faltava dois minutos para acabar. Estava 0x0. Aí uma bola veio em mim, eu dominei e chutei do meio campo. Um pouco para trás ainda. Aí eu saí correndo igual um doido. Até cair no chão. Para o Brasil foi um pouco difícil. Porque eu vinha de uma lesão. Eu fiz uma cirurgia no joelho. E estava praticamente fora da competição. Aí nisso a psicóloga Michele me chamou para conversar e falou. Rodrigo, o médico falou que você tem que ficar um mês. Um mês eu estava fora, não tinha como. Aí ele falou, vai depender do seu trabalho. E eu trabalhei bastante para conseguir jogar a final. E graças a Deus eu fui feliz. Estar lá naquele momento. Um fla-flu. Entrei. Ajudei a equipe. Pô, foi uma sensação inesquecível. Porque desde pequeno sempre assistia Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. E eu falando a verdade, eu nunca imaginei disputar uma Copa do Brasil. Aí eu tive a oportunidade. Aí minha família ficou bastante feliz com o título. E eu também. Pô, agora eu mudei. Eu estou morando aqui perto. Aí eu venho para cá a pé. Todo dia. Eu estou morando, eu e mais dois amigos. E chego no treino. Eu tenho que passar no DM antes. Aí faço academia, treino. Almoço aí. Às vezes eu tenho que ficar para tratar à tarde. Depois eu vou para casa. Agora eu estou tirando carteira. Aí eu tenho que ir para a outra escola. É um pouquinho chato, mas tem. Tipo, eu estava um pouco impreparado. Porque eu meio que concentrei no outro dia. Pensando que era um jogo importante. Aí quando a bola chegou, aí quando eu percebi que eu estava lá dentro. Foi meio que diferente para mim. E foi, tipo, importante. Porque no dia, meu pai e minha mãe veio conhecer aqui. Aí quando acabou o treino, minha mãe e meu pai estavam lá em cima. Aí foi muito importante para mim. Pô, eu cheguei a treinar duas vezes com eles. A primeira vez que eu fui treinando profissional, treinei mal. Porque eu ficava só olhando para eles. Aí eu não treinei muito bem. Aí da segunda vez foi até engraçado. Que, tipo, eu nunca tinha conversado com ninguém. Só cumprimentado. Aí no segundo treino, eu fui treinar. Aí o Paquetá estava falando. Me chamou de atacante. Atacante. E aí, atacante? Aí eu fui lá e fiz três gols. Aí ele, atacante, qual o seu nome? Aí eu falei, Rodrigo Muniz. Aí ele começou a me chamar de Muniz. Aí quando acabou o treino, eu liguei para o meu pai. Pai, tinha que ver o Paquetá me chamando de Muniz. Fiquei muito feliz. E hoje eu vejo eles destacando bastante. Seleção Brasileira, ele mais o Vinícius Júnior. Eu fico muito feliz por eles. Pô, Maracanã lotado. Eu destacando na base, vou para o jogo. Aí a torcida começa a pedir meu nome. Eu entro, faço o gol do título. Choro demais. Nossa Senhora. O nosso grupo está muito focado. A gente está disputando três campeonatos. O APG, Taça Rio e o Brasileirão. Aí o nosso grupo está bem focado no que a gente quer. E é trabalhar para que a gente consiga fazer por onde. Pô, é uma sensação que não tem como explicar. É muito bom. Porque Flamengo é o maior time do Brasil. E é muita pressão. E quando você conquista um título aqui, é só alegria. Pô, é uma sensação muito boa. E graças a Deus já tive oportunidade. Foi no Sub-15. Nosso time estava na semifinal do Paulista. A gente foi desclassificado para o Palmeiras. Aí na outra semana, nossa, todo mundo triste. Aí eu e o Luiz Gustavo. A gente ficava no mesmo quarto na Desportivo Brasil. Aí chegou uma mensagem da convocação. A gente não acreditou. Aí todo mundo do clube ficou feliz pela gente. Eu chorando pra caramba. Liguei para a minha família. Minha família fez a maior festa. Engraçado para mim, eu acho que é o Mizu, colombiano. Todo mundo gosta dele. Porque, tipo, ele é muito carismático. Trata todo mundo bem. E ele chegou e ficou no Hotel Ramada. Eu estava ficando lá. Aí hoje ele chegou perto de mim e falou Pô, irmão, eu estava fazendo muita falta. Porque tudo que ele ia fazer, ele me chamava. Aí ele falou que eu estava fazendo falta. Ele é muito engraçado. É o Denício e o Luiz Gustavo. Que eu posso chamar de irmão mesmo. Eu procuro muito descansar. Mas às vezes eu vou no shopping com os moleques. Praia, cinema. Ah, eu vejo os moleques falando muito de basquete. Mas eu mesmo, eu vejo só porque eles ficam falando. Só pra mim pegar a visão um pouco. Pô, é um atacante forte. É... Movimentação muito boa. E o cabeceio forte. E a finalização muito boa. Nação, aqui quem fala é o Rodrigo Muniz. Venho aqui falar que daqui a uns tempos estarei lá no Profissional dando muito orgulho pra vocês. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Pusca! Pusca!